Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um seminário do ciclo de seminários do Instituto de Computação da UF. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Augusto, chefe do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Computação. E hoje a gente vai ter uma palestra com duas pessoas convidadas. Na verdade, serão duas partes de uma palestra. E eu vou apresentá-los aqui agora. Os convidados são Rafael Valle e Alex Moura, ambos da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Eles, melhor do que eu, vão falar um pouco sobre a RNP, como é conhecida. E os palestrantes, o Alex, ele tem formação em informática e mestrado em sistemas de informação e redes de computadores pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é especialista em Science Engagement da RNP, tendo atuado como gerente de pesquisa e desenvolvimento para projetos de infraestrutura de redes. Isso, um pouco do resumo do Alex. Já o Rafael, ele é coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Ele possui graduação em engenharia e telecom pela Universidade Federal Fluminense, também mestrado em telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense. E atua na RNP desde 2011, coordenando projetos de P&D nas áreas de internet avançada, rede sem fio, dentre outras. Ele é da diretoria, os dois são da diretoria de pesquisa e inovação. Alex e Rafael, muito obrigado pela participação de vocês, é sempre um prazer estar com vocês, e, sem dúvida, vai ser uma ótima oportunidade para o público da UF e de fora, porque esses ciclos de seminário têm se tornado tão populares que tem bastante gente, já são 2 mil inscritos, mais de 2 mil inscritos no canal da UF, no canal do Instituto de Computação da UF. Então, sem dúvida, é uma grande oportunidade para a comunidade saber um pouco mais do que a RNP faz, um pouco mais do que vocês fazem na RNP. Muito obrigado, Alex e Rafael. vocês podem começar, eu vou só abrir a tela do Alex e sair. Muito obrigado pelo convite, Guto. Agradeço a toda a comunidade da computação da UF, e é um privilégio estar aqui participando com vocês hoje. E também agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz na RNP, eu e o Rafael, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre ciberinfraestrutura para suporte à ciência, e o Rafael também vai falar sobre o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação da RNP. Então, sem mais demora aqui, vou passar um material que a gente preparou, e a gente ter um tempo bom aí no final para as perguntas do pessoal, né? Bom, para começar, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, o que a gente faz, como é que a gente funciona. Então, esclarecendo, para quem não conhece, a RNP é uma organização social sem fins lucrativos, criada no final dos anos 80, e ela é pioneira em ter trazido a internet para o Brasil, e a gente tem fortes vínculos aí, já desde o início, com o governo federal, através dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e Inovação, e o Ministério da Educação. Hoje já participam do programa interministerial que dão sustentação para a RNP, outros ministérios, como o da Cidadania, Saúde e Defesa, e a RNP como uma rede de internet nacional que cobre o Brasil em todos os estados da federação. Nós conectamos aí 600 instituições, ou, enfim, mais de 1.500 campos de diversas universidades, institutos federais, unidades de pesquisa, museus, hospitais universitários, então, tem uma grande comunidade aí que são nossos clientes, por assim dizer. Dentro desse ecossistema, nós temos instituições de educação superior, e de pesquisa, temos agências de fomento à pesquisa, museus, empresas inovadoras, temos estabelecimentos de saúde com ensino e pesquisa também, e também agora começamos a fazer a conexão de ambientes que promovem inovação, parques e polos tecnológicos, que são aí os mais novos participantes do sistema RNP. E a RNP, quando a gente fala de internet, muita gente hoje sabe que, enfim, a gente praticamente não consegue mais viver, né, sem vários dos serviços que a gente consegue acessar através da rede. E essa infraestrutura se tornou algo mais essencial nesses tempos da pandemia que a gente está passando, né. Então, essa infraestrutura que a RNP instalou, tem expandido e mantém em operação 24 horas por dia, todos os dias, ela é essencial para tudo que a RNP está oferecendo para toda essa comunidade. E eu vou falar um pouquinho dessa infra agora. Então, a rede é uma parte fundamental da nossa infraestrutura nacional. Hoje, podemos encarar dessa forma, assim quanto outros serviços, né, como serviços de eletricidade, de água, a internet hoje faz parte da vida de todo mundo. E a RNP, que trouxe a internet para o Brasil, ela planeja, opera e faz a manutenção da rede que a gente chama rede IP, né, fazendo aí um trocadilho com a árvore, né, o IP. E essa rede é uma rede, uma grande infraestrutura de rede ótica, de alto desempenho, está presente em todos os estados da federação, como eu falei, mais o Distrito Federal. e a gente tem aí mais de mil instituições e localidades conectadas. E a gente beneficia aí mais de 4 milhões de usuários. Então, todo esse conjunto nós hoje chamamos de sistema RNP. Além da rede, do núcleo da rede que a gente chama de backbone, nós temos também redes regionais e de alcance metropolitano. Hoje, atualmente, são 35 redes em 24 capitais, mais outras 11 cidades. Temos 19 outras novas redes em construção a caminho para saírem. Então, são 13 em construção, mais 5 em planejamento. A velocidade nas redes que a gente está falando fora do núcleo da rede varia entre 1 giga até 40 giga. Até faltou comentar isso, é um ponto importante para as pessoas que não conhecem a RNP. O backbone hoje tem a velocidade de até 100 gigabits por segundo em alguns trechos. No mapa está destacado ali nas linhas em vermelho. E temos várias ligações internacionais também que, se somadas, ultrapassam esses 100 gigabits por segundo. só para o pessoal ter uma noção da dimensão. E toda essa infraestrutura é compartilhada por toda essa comunidade. Então, esses milhões de usuários ou milhares de instituições que nós atendemos usam de forma compartilhada toda essa infraestrutura. Além da rede de acesso à internet mais comum que as pessoas utilizam, a rede também se propõe a ser uma plataforma para apoio a sustentar pesquisas científicas de todas essas instituições que a gente está atendendo, as universidades federais, os institutos de pesquisa como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CVPF, ou o Laboratório Nacional de Computação Científica, a LNCC. E também a própria rede se propõe a ser um instrumento científico. parte dessa nossa infraestrutura nós oferecemos como uma plataforma para experimentação, para testes de novas soluções, de novas tecnologias, enfim, novos desenvolvimentos, mirando aí o avanço, a evolução na área da ciência das redes de computadores e também o desenvolvimento e evolução dessa nossa rede e da internet como um todo, da qual nós fazemos parte. As redes metropolitanas, como eu comentei, estão presentes em várias cidades do Brasil, então, trouxe aqui um exemplo da rede da cidade do Rio de Janeiro, nesse diagrama aí, dá para ver que é uma rede bastante extensa, com mais de 300 quilômetros de alcance e tem muitas instituições conectadas. A gente, na RNP, também tem uma, dentro dessa estrutura que a gente chama de ciberinfraestrutura, um data center no nosso site em Brasília e temos também um ambiente de nuvem que a gente chama em duas cidades, Recife e Manaus e em cima dessa infraestrutura de acesso à internet, a RNP oferece uma diversidade de serviços, temos videoconferência, webconferência, serviços de acesso Wi-Fi federado como o Edron, temos serviço de telefonia, gestão de identidade, enfim, uma diversidade de serviços que os clientes utilizam. E o nosso Backbone, ele está integrado numa grande comunidade mundial de redes acadêmicas, assim como existe RNP no Brasil, existem outras RNPs, por assim dizer, em todos os outros países do mundo, praticamente. a gente na RNP opera uma rede integrada com essas outras, e aí eu já vou mostrar exemplos para vocês, e o alcance é global, ou seja, um cientista no Brasil tem uma rede de alto desempenho, alta velocidade, e através dela ele consegue colaborar com altíssima eficiência, diferente da internet que nós usamos costumeiramente nas nossas residências, por exemplo. Então, é possível fazer grandes pesquisas usando grandes volumes de dados, fazendo transferências de dados em alta velocidade com o mundo inteiro, nessa grande parceria e colaboração que existe entre a RNP e outras redes acadêmicas como ela no mundo inteiro. Um exemplo disso é a rede clara que liga todos os países, ou praticamente todos os países da América Latina, tem alguns ainda que não são conectados, mas na América Latina e na América Central já temos aí a grande maioria dos países as suas redes acadêmicas respectivas conectadas através da rede clara e em escala mundial temos aí uma grande malha usada pelos cientistas do mundo e pelos educadores para colaborações e para pesquisa. Nesse contexto de colaboração, a RNP tem dado ênfase nos últimos anos ao grande suporte à essência. O que seria a essência? Qualquer pesquisa científica de qualquer área do conhecimento tem a necessidade de trabalhar com dados gerados por instrumentos como microscópios ou aceleradores de partículas e cujos dados precisam ser tratados com métodos computacionais ou até necessitam de computação de alto desempenho para serem processados gerarem resultados é o tipo de contexto que a gente chama de essência. Então, é a ciência sustentada por dados. E um exemplo desse tipo de pesquisa é esse da foto do buraco negro, a primeira imagem que conseguimos produzir de um buraco negro. Essa imagem não foi algo, foi um grande desafio científico um esforço de mais de 200 pesquisadores ao redor do mundo inteiro gerou, para gerar essa imagem foram necessários mais de 5 petabytes de dados e isso seriam dados de captura de antenas espalhadas por todo o planeta todas apontadas para o mesmo ponto lá onde fica localizado aquele buraco negro e esses dados essa quantidade de dados não foi possível usar a internet nem as internets acadêmicas como a RNP foram capazes de dar sustentação para esse trabalho. Efetivamente, nesse exemplo aí os pesquisadores precisaram transportar os dados em aviões, levar os discos rígidos lá com os dados gravados embaixo do braço e um grande desafio que nós temos na área de organizações como a RNP é justamente atender esse tipo de necessidade e supri-las. Então, a gente está sempre evoluindo a nossa internet para que ela seja sempre cada vez mais resiliente, mais veloz e mais capaz de dar apoio a essas pesquisas. Eu coloquei aqui dois vídeos e exemplos bem breves depois vocês podem assistir os links que estão aí no material comentando sobre o trabalho dessa imagem. Inclusive, hoje mesmo saiu uma notícia falando dessa transformação da imagem num pequeno filme que foi bem interessante. Então, aproveitei para encaixar aqui no material. Vocês podem assistir depois. E dentro desse trabalho de suporte à essência a RNP oferece um suporte específico para organizações que são parte do nosso ambiente de clientes. Então, instituições de ensino de pesquisa. Também agora no contexto de inovação estamos apoiando o acesso de pequenas e médias empresas a esses recursos de suporte à essência. Então, startups ou até empresas que estão nascentes e incubadas em ambientes de polos tecnológicos, por exemplo, podem também começar a ter acesso e usufruir de alguns desses serviços que nós oferecemos. e tipicamente há bastante tempo a RNP dá apoio para equipes de pesquisa, cientistas, alunos e vários diversos tipos de programas de pesquisa em todo o país. Tipicamente, nós temos apoiado experimentos realizados no CERN, na área de física ou mesmo aqui no Brasil no projeto Sirius, são alguns exemplos. Tipicamente, também temos feito apoio a pesquisadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na área de astronomia temos também uma grande parceria com a equipe do Línea, um laboratório interinstitucional de astronomia, e nesse contexto um serviço que a RNP criou, desenvolveu e implementou inspirado em exemplos até que nós acompanhamos aí no contexto internacional foi a instalação da primeira Super Facility, que seria isso, uma integração de duas instituições que sozinhas elas não iriam conseguir avançar tão rápido a pesquisa científica que ambas executam, então a RNP viabilizou a implementação de um serviço que nós denominamos de PADEX, para fazer uma ligação direta entre o laboratório Sirius, uma fonte de luz cíclico, que é um gigantesco microscópio localizado em Campinas, com o supercomputador Santos Dumont do Laboratório Nacional de Computação Científica NCC, que fica em Petrópolis no Rio de Janeiro, uma distância de aproximadamente 500 quilômetros e a RNP conseguiu interligar as duas instituições para que a equipe dos físicos e cientistas do ambiente Sirius pudessem usar os recursos do supercomputador para processamento e obtenção de resultados de uma maneira mais rápida. Além dessas áreas, a RNP também tem grande atuação já de bastante tempo na área de telemedicina e nós investimos bastante recursos na criação de uma rede universitária de telemedicina, a RUT, que tem historicamente feito grandes avanços na disseminação de conhecimento, treinamento, capacitação de pessoas da área da saúde, inclusive com realização de transmissões de cirurgias em altíssima resolução, há anos atrás 4K era o auge, hoje em dia a gente já fala em 8K de resolução de imagem, mas naquela época o 4K era o top e a gente fez a primeira transmissão ao vivo de uma cirurgia em alta definição, quando praticamente não existia esse recurso no cotidiano das pessoas. Então, temos aí exemplos de grandes projetos que nós apoiamos na área de física e astronomia e tem uma lista de históricos de avanços que fizemos para suportar a essência ou participar de colaborações nacionais e internacionais e grandes demonstrações. Um exemplo marcante que muita gente deve ter ouvido falar foi a transmissão ao vivo em 8K da Copa do Mundo em 2014, que foi feita em parceria com organizações do Japão. A NTP e a NHK foram entidades que vieram fazer a parte da transmissão experimental em 8K da Copa do Mundo, uma das primeiras feitas no mundo. A RNP foi colaboradora e a gente viabilizou a transmissão ao vivo a partir do Brasil para o resto do mundo. Nesse suporte à essência, nós enfrentamos grandes desafios como grandes transferências de volumes de dados, nossa área principal é infraestrutura de redes, então a gente tem aí grandes desafios nessa área e ajudamos as instituições a superar as limitações e dificuldades que as pessoas que não são especialistas na área de redes enfrentam para usar o máximo que a tecnologia pode oferecer e nós criamos algumas soluções e apresentamos elas como soluções para acelerar a pesquisa científica dentro das instituições, dentro das universidades. Alguns exemplos são a DMZ científica, que é uma infraestrutura específica para acelerar a transmissão de dados dentro, por exemplo, de um campus universitário, tem o Padex, que eu já mencionei, interligando duas instituições com uma conexão especializada de alto desempenho e como é que a Science DMZ funciona? Só para citar rapidamente, uma instituição que tenha uma rede interna como uma universidade, ela tem os instrumentos que formam a rede, o roteador, o firewall, outros equipamentos e os usuários participando ali no projeto de DMZ científica, a RNP consegue ajudar a introduzir dentro da arquitetura uma parte especializada da rede com recursos avançados para fazer a transmissão em alto desempenho saindo da instituição ou recebendo dados de outro lugar com alta velocidade. E, além desses tipos de serviços e consultorias que nós podemos oferecer para ajudar a ciência, temos também algumas plataformas que servem para pesquisa, desenvolvimento, inovação e também para experimentação. Aí, eu vou citar aqui rapidamente alguns exemplos, mas basicamente são infraestruturas que a RNP disponibiliza para viabilizar a experimentação para pesquisadores que estão desenvolvendo novos protocolos de rede, novas soluções de infraestrutura, inclusive em áreas como indústria 4.0, IoT, 5G e esses recursos nós teremos aí o objetivo de que eles sejam super de ponta e aí os pesquisadores podem ter acesso a redes programáveis, topologias que podem ser criadas dentro da nossa rede, interligações entre instituições que queiram fazer parcerias e colaborações ou participar de projetos de pesquisa, nacional ou internacional e, enfim, várias atividades da área da ciência no setor de redes, nós podemos viabilizar uma série de recursos que podem ajudar nessas pesquisas. Então, temos algumas infraestruturas com recursos próprios da RNP que são dedicados para esse tipo de atividade com servidores, roteadores, suítes, temos alguns que são ambientes que são especificamente montados para reproduzir ou simular o ambiente real do nosso próprio backbone ou de um ponto de presença nosso com equipamentos similares aos usados na rede de internet de produção que a gente chama e também tem alguns recursos com tecnologias mais modernas e avançadas mais recentes que ainda não são usadas em produção praticamente em lugar nenhum mas são muito usadas em pesquisas como OpenFlow ou linguagem P4 e esses equipamentos ficam disponíveis para uma equipe fazer o seu trabalho. No outro ambiente o SDN multicamada nós temos aí conjuntos de equipamentos que suportam o protocolo OpenFlow temos também agora alguns recursos de rede ótica que vamos poder disponibilizar para montar topologias e fazer novos novos tipos de desenvolvimento e temos também um ambiente com recursos que não são só próprios da RNP e operados somente por nós temos o Fibre que é um ambiente onde outras instituições se organizaram para participar em conjunto conosco e eles também oferecem alguns recursos de equipamentos para participar dessa rede formando uma grande malha então temos aí mais de 10 localidades no Brasil que disponibilizam equipamentos e os cientistas que quiserem usar o Fibre podem então acessar recursos em todos esses pontos e fazer experimentação desenvolver novas tecnologias ou novas aplicações tem vários tipos de utilidade em um ambiente desse tipo e ele nasceu para fazer pesquisas na área de internet do futuro pensando como seria a internet ou como poderia ser a internet daqui a 30 anos daqui a 50 anos então uma área de pesquisa se preocupou com isso e há alguns anos já vem sendo criados novos ambientes como o Fibre para fazer o desenvolvimento pesquisa e desenvolvimento dessa internet que vai acontecer ainda né temos também uma infraestrutura que a gente chama de IDS que é traduzindo é infraestrutura definida por software onde o uso de softwares de controle permitem que a gente crie também novas redes múltiplas novas redes em cima da nossa rede da RNP e essas redes podem ter várias finalidades basicamente estamos fazendo oferta desse recurso para novos projetos de pesquisa mas também podem ser usados esses recursos para criar novas redes para finalidades específicas a gente ainda não tem uma empresa ou uma organização usando isso em produção por exemplo mas para a experimentação temos aí vários casos e a ideia aqui é estar sempre também trabalhando na área de ponto então essa infra permite experimentação em bordas de nuvem de cloud ou então recursos de cloud native que a gente pode chamar assim como Kubernetes para fazer distanciação de containers então são recursos usados em nuvens públicas como Amazon Azure da Microsoft ou da Google e que estão disponíveis também nesse ambiente para os cientistas brasileiros que precisarem e temos também parcerias na RNP recentemente agora saiu uma nova um novo produto nosso que a gente chama de Nas Nuvens onde a RNP agora se coloca como um broker uma espécie de intermediário para acessar serviços de nuvens públicas desses parceiros como Amazon Google Microsoft e então os serviços dessas nuvens e também de outros tipos de fornecedores vão estar disponíveis nas nuvens que é um grande catálogo de serviços e aplicações disponíveis em nuvem e esses serviços podem ser instanciados solicitados pelos gestores de TI das instituições clientes participantes do sistema RNP Bom era isso que eu tinha para apresentar vou passar aqui para o Rafael e estou aberto as perguntas de vocês Beleza pessoal boa tarde a todos deixa eu compartilhar minha tela só um instantinho acho que você já pronto bom pessoal primeiro agradecer o convite do professor Guto sempre muito legal a gente poder estar apresentando nosso trabalho na RNP e principalmente na UF que enfim onde eu estudei onde eu passei também um bom tempo trabalhando com pesquisa lá no laboratório Mediacom e agradecer também ao Alex que apresentou também me poupou com os slides falando da RNP então já vou direto falar do focando nos nossos programas de P&D mais basicamente no novo programa de ETs da RNP e como acelerar a inovação com academia e startups falar um pouquinho do histórico antes de enfim de pesquisa e desenvolvimento e inovação na RNP que por muito tempo foi só pesquisa e desenvolvimento pelo menos na prática e ao longo do tempo foi ganhando esse da inovação foi chegando chegando e em 2020 a gente finalmente oficializou como sendo uma área de pesquisa e desenvolvimento e inovação dentro da RNP bom a pesquisa e desenvolvimento ela entra como objetivo estratégico em nosso contrato de gestão o Alex explicou como é que funciona a RNP a gente trabalha existe dentro de um contrato de prestação de serviço de um plano interministerial e dentro desse contrato de gestão a gente também precisa promover o desenvolvimento tecnológico e apoiar pesquisas novos protocolos serviços de aplicação dentro das TICs então a gente tem um percentual de recursos alocado para a P&D desde 2001 a gente tem quando foi criada a área de pesquisa e desenvolvimento a gente tem se dedicado a essa promoção das aplicações avançadas na área de redes e a partir de 2020 oficialmente adicionamos o Ida Inovação mas vocês vão ver que na verdade ele já estava rondando a gente há um tempinho então falando um pouquinho dos programas e modalidades que a gente tem de P&D na RNP a gente tem uma modalidade que a gente chama de gestão de P&D que basicamente a gente convoca a comunidade de pesquisa através de chamadas editais para desenvolver novos serviços e produtos que vão compor um portfólio de serviços da RNP aqui eu não vou ter muito tempo para falar também eu sei que muita gente não conhece a RNP o que ela faz mas ela tem um portfólio de serviços que a gente oferta para as próprias universidades e para a comunidade universitária todo o conjunto que a gente está chamando hoje de sistema RNP como o Alex mostrou e enfim então a gente tem essa modalidade que a gente faz as nossas próprias chamadas aqui a partir do que a gente entende que precisa virar um compor aí o catálogo de serviços ouvindo a comunidade tem essa dentro dessa modalidade de gestão também a gente faz parceria com outras instituições públicas e privadas para também realizar essas chamadas em conjunto a gente já teve com o Ministério da Saúde um programa específico para a área de saúde com a CAPES para tecnologia de pratica para educação ano passado o professor Guto participou do programa que a gente fez com a Microsoft focado em inteligência artificial então a gente faz o que a gente chama de gestão de P&D a gente define um tema faz a chamada e recebe as propostas da comunidade universitária da comunidade acadêmica a gente também faz execução o que a gente chama de execução de P&D então o Alex também comentou ali alguns projetos que a gente tem a gente ou enfim o nosso a gente tem alguns pesquisadores alguns analistas que trabalham desenvolvendo projetos que vão atrás ou usam recursos no contrato de gestão ou enfim em parceria com outros órgãos públicos ou também vão atrás de captação de recursos via editais de fomento para desenvolver algum projeto mais específico né então como a gente tem ali de fonte de recursos né coloquei o próprio contato de gestão que rege a RNP né lei de informática que a gente está registrado no enfim também isso é uma outra seara aqui também não vou entrar em detalhes mas a gente consegue fazer projetos com parceiros privados através da lei de informática e os enfim as órgãos tradicionais de fomento público né FNEP FAPESP CNPQ FAPERJ aqui no Rio né que a gente também submete né editais em parceria com a comunidade acadêmica bom um pouco das diversas áreas temáticas né enfim que a gente já visitou nos nossos programas então plataformas experimentais para inovação né Alex falou um pouco dos testbeds a computação em nuvem infraestrutura registração e virtualização segurança gestão de identidade vídeo colaboração IoT campos inteligentes sistemas ciber humanos ciber físicos agora blockchain né que está super quente a gente está com comitê técnico hoje enfim que está bombando lá com vários pesquisadores pessoal da startups né também pessoal da iniciativa privada órgãos do governo também participando enfim monitoramento rede 5G computação de alto desempenho Alex também falou bastante tics para saúde tics para educação dados abertos e inteligência artificial quando eu comentei a gente fez um programa bem específico no ano passado que o professor Guta participou e estão tocando um projeto hoje em parceria com a RNP enfim também a gente tem umas classificações de programas baseado com objetivos mais específicos como eu falei eu vou falar mais especificamente desse programa de serviços avançados que evoluiu para esse que é esse novo programa de ETs mas também já criamos programas de grupos de trabalho para trabalhar com a internet avançada de futuro e ciência os temáticos que já comentei e dentro da RNP também hoje enfim a nossa estrutura como eu falei que a gente absorveu o I da inovação em 2020 a gente hoje a gente passou por uma reformulação então o CETI que hoje na verdade ele está aqui como referência mas ele não existe mais em si ele está dentro hoje dessa nova estrutura de pesquisa de desenvolvimento e inovação mas ele que historicamente cuidou das chamadas coordenadas tanto com a União Europeia e ponto com a a National Science Foundation nos Estados Unidos então aí eram chamadas bem específicas que uma parte do recurso vinha ou da União Europeia ou da NSF e outra parte vinha aqui do do MCTIC ou MCTI enfim como estava o ministério aí da época mas que também eram coordenados aqui pela RNP então enfim foram são diversos programas que a gente enfim vem trabalhando aí ao longo desses anos mas aqui a gente vai focar na parte serviços avançados que é o também conhecido como hoje programa de GTs antes de entrar especificamente no programa também só para posicionar um pouco onde a gente está onde o nosso P&D está posicionado o que a gente está fazendo a gente trouxe esse gráfico da Thomson Reuters que fala todo o espectro de financiamento desde a pesquisa básica até a entrada no mercado então a gente não está não investe em fundamentalmente pesquisa básica a gente sempre está trabalhando já entra na pesquisa aplicada que a gente chama então já avisando aí uma estar mais próximo desse segundo estágio que é a demonstração tecnológica que já é uma pesquisa já para desenvolver um piloto desenvolver um protótipo enfim e agora com essa entrada da gente entrando nesse mundo de inovação a gente está avançando um pouquinho nesse gráfico também além desse retângulo vermelho ainda até a parte de entrada no mercado bom então como é que eu contar um pouquinho o que é o programa de ETs e como ele foi evoluindo ao longo do tempo ele foi lançado lá em 2002 como eu já comentei o objetivo é contratar projetos de inovação para desenvolver novos produtos e serviços que são ofertados novamente para os clientes da RNP então seleção de projetos realizados através de chamadas públicas e os grupos de pesquisas que enfim que submetem desenvolvem grupos nacionais compostos por pesquisadores das nossas universidades aqui e uma característica também bem clássica desse programa é ter um acompanhamento bem próximo da RNP então eu sou coordenador de P&D eu sou um desses caras o pessoal no meio de trabalho com a gente sabe que a gente é o chato do chato da RNP que fica cobrando as entregas das atividades a gente sempre tem um acompanhamento bem próximo o que não necessariamente assim não nos diferencia um pouco dos outros órgãos que são considerados mais fomento a gente realmente acompanha muito de perto e inclusive influencia bastante tenta influenciar bastante também no desenvolvimento dos projetos principalmente no programa de GTs e esse programa ao longo do tempo ele foi sendo construído nesse conceito de funil de inovação que você tem a abertura mais larga ali tem várias ideias propostas chegando algumas dessas propostas são selecionadas e vão ser para evoluir para um protótipo mais uma vez tem um processo de avaliação e seleção para ver quem vai avançar para uma fase que a gente chamava de fase 2 de piloto e do piloto para uma fase experimental e da fase experimental para virar um produto ou um serviço para ser oferecido para a comunidade então esse era o ciclo que a gente tinha aí historicamente o que que acontecia aí basicamente beleza a gente tem um projeto que deu certo aqui fizemos um piloto tem universidade que já está interessada vamos botar vamos lançar um serviço novo para a ANP só que quem é que banca esse serviço a gente tem que ir lá no ministério vai adicionar no nosso orçamento da ANP então vamos ter que buscar recursos lá no ministério para financiar uma hora isso não escala mais a gente não consegue pedir dinheiro infinitamente para lançar novos serviços então isso foi o primeiro gargalo aí um outro gargalo era o seguinte então beleza a gente tem um grupo de pesquisa eles desenvolveram um produto de serviço só que agora como é que eu vou colocar isso em produção no ar eu preciso de uma equipe operando uma equipe dando manutenção quem que vai fazer esse é o pesquisador né então isso já começou também a a sinalizar que não era a gente precisava de uma nova estrutura né enfim mas aí a gente vai mais para frente vou mostrar um pouquinho como é que isso foi evoluindo aí só para mostrar um pouquinho dos números né são mais de 15 15 chamadas só do programa de GTs né mais de 400 propostas recebidas 116 contratadas em diversos protótipos pilotos serviços universidades envolvidas mais de 600 participantes considerando pesquisadores doutores mestres e alunos de graduação né e aí a gente colocou número de spin-offs né que são empresas que surgiram aí que eu já vou mostrar também mas hoje já estão já são mais de 10 aí até a gente enfim como isso era uma coisa orgânica a gente perde um pouco até do do controle né mas o a partir do momento que a gente cria um serviço né então como eu falei é esses são hoje alguns exemplos né de serviços foram criados a partir dos GTs então eu não sei eu quando aluno eu não conhecia muito bem esses serviços né mas normalmente eles são muito focados mais no gestor de TI né mas por exemplo o Fone RNP que é um serviço de VoIP né que hoje em dia a gente nem usa muito telefone mas eu na época na faculdade eu lembro que eu usava bastante o Mconf que é um serviço uma plataforma né de conferência web né que está sendo utilizada aí por diversas universidades vocês usam aí o Eduron com certeza na UF né que usa uma é que usa a Comunidade Acadêmica Federada a CAFE né pra autenticação então se vocês saírem da UF e forem usar o Eduron em outro lugar vocês teoricamente devem conseguir né porque usa essa estrutura né de Comunidade Acadêmica Federada plataforma de vídeo sob demanda de vídeo aula monitoramento então hoje a solução de tradução de livros que o governo federal usa nos sites foi desenvolvida também no programa de ETs enfim são alguns casos de sucesso aí ao longo desses anos tá e como eu falei né a gente pô quem é que vai dar suporte né a um novo serviço que tem que estar em operação rodando aí 24 por 7 o pessoal começou a incentivar né os pesquisadores assim não vamos criar por que vocês não criam uma startup aí e começa a tocar esse negócio aí a ANP não consegue abraçar o mundo né consegue operar todos os serviços e tal e enfim a gente licencia pra você esse projeto que você também além de oferecer pra ANP você vai pro mercado né então foram algumas spinópses foram criadas aí ao longo do tempo justamente pra cuidar desses serviços só que isso aconteceu de uma forma orgânica né a gente não tinha um incentivo pra criação de startup a gente viu que realmente elas estavam sendo criadas e penso e em alguns momentos o grupo falava não não quero criar startup e a ANP falava pô não tem como absorver isso o que a gente vai fazer né então a gente falou é a gente tem que incentivar os caras de alguma forma né e atrair pessoas que querem criar startups e pensar nisso como um produto né além do desenvolvimento depois da academia ter alguém ali com perfil empreendedor que vai tocar isso pra frente então a gente começou a pensar isso pro pra esse novo programa de ETs né pô vamos fazer uma parceria que além da academia envolva também startups é então o primeiro diagnóstico foi esse a gente faz a gestão do P&D mas não avança depois pra gestão da inovação né a gente faz o que a gente quer pro nosso desenvolvimento mas ela enfim como é que a gente vai disponibilizar isso pra ir pro mercado pro próprio governo né a RNP não tinha esse não tem né esse objetivo e enfim então o Vlibras por exemplo acabou que o governo pegou abraçou e colocou mas se o governo na época na verdade a gente fala governo né mas sempre são pessoas que estão ali por trás e batalhando pra aquilo estar no ar então se não normalmente quando a gente não tinha isso né acabava morrendo uma proposta de produtos serviços que morria e não ia pro mercado né então a gente acabou trabalhando nessa proposta né pra pro modelo também de gestão da inovação ampliando aí esses mecanismos de seleção de projetos pra atrair pra atrair também startup reforçar né a cultura do empreendedorismo né e a gente ser um a gente sabe que existe um um certo resistência de na verdade eu entendo muito mais como preconceito né da relação universidade empresa porque eu eu contava na universidade eu tava em laboratório e montei uma startup eu não tive nenhum problema com isso e o nosso programa também foi super bem recebido pelos pesquisadores tanto que acho que esse convite aqui é uma parte até de como a gente tem sido bem recebido pela comunidade acadêmica também e enfim a ideia e também apoiar a criação de startups enfim isso é uma coisa que tem sido transversal no governo né de incentivar a criação de novas startups e apoiar a formação de jovens empreendedores tá então vou falar um pouquinho como é que a gente fez isso né enfim eu acho que é essas coisas a gente é um processo que é recente então muita coisa a gente tá aprendendo também junto com a própria comunidade tá mas é um um grupo de trabalho que antigamente né ele era um grupo de pesquisa agora ele é um grupo de pesquisa que pode ter uma parceria de uma startup né ah ele é se o cara não tiver uma startup parceria ele não achar não ele beleza ele pode submeter mas a gente quer que ele traga alguém ali na equipe dele que vai que vai estar orientado pra no futuro criar uma startup então alguém com um perfil mais empreendedor né então como é que a gente fez isso a gente criou uma divisão na equipe a gente tem um coordenador acadêmico continua sendo pesquisador mas e além dos assistentes de desenvolvimento né que são os bolsistas tradicionais do projeto né que normalmente a gente tinha os desenvolvedores né que enfim seguem fazendo focados ali em pensar o produto em desenvolver o produto mas tem um cara que a gente chamou de assistente de inovação que ele vai cuidar de uma visão de negócio né ficou ali um pouco ficou quebrado ali mas então a gente tem um lado ali que vai desenvolver o negócio e um lado que vai desenvolver o produto claro que não separados né a ideia como eu vou mostrar também é justamente ter esse casamento de é da visão de negócio né e quando é negócio aí é não necessariamente é o cara pô não quero criar o novo Facebook o novo Skype não é como esse esse projeto de P&D aqui ele vai ser devolvido para a comunidade né para a sociedade né então é essa visão ela vai orientar também o desenvolvimento P&D né e trazendo novas demandas novos requisitos tá então o que antes a gente falava ali de desenvolvimento de um protótipo numa fase 1 né agora virou o que a gente chama né que é um termo também que é muito utilizado no inovação que é o produto mínimo viável né o MVP que ele não é só uma tecnologia nova né mas é também um modelo de negócio minimamente aí validado e na fase 2 o que a gente pretende né a gente está rodando a primeira fase 2 esse ano né então está bem recente é então é uma evolução desse MVP e já preparar uma oferta para o sistema RNP tá bom aí assim como a gente tem pouco tempo tem que resumir bastante coisa a imagem fica um pouco caótica mas eu vou tentar explicar né o que a gente faz nesse processo então numa fase 1 né a gente tem o primeiro trimestre para desenvolver o que a gente está chamando de visão de negócio e visão do produto tá então a gente vai pegar os grupos de pesquisa a gente tem um um processo que a gente chama desenvolvimento da capacidade empreendedora então os caras vão ser treinados a criar modelos de negócio a fazer entrevista com o cliente até dizer chega né a gente tem um um consultor que trabalha com a gente que ele fala assim ó o cara ele trouxe um método né que foi utilizado também pela NSF nos Estados Unidos né do Steve Blank que para quem está na área de inovação já conhece mas ele fala assim ó o cara para para dizer que ele tem um modelo de negócio ele tem que realizar no mínimo 100 entrevistas né entrevista com potencial cliente com potencial parceiro com pessoas interessadas em alguma de alguma forma na cadeia né de produção do teu produto e com isso você vai construindo aí um modelo é que enfim que vai orientar né também essa visão do produto então vamos lá então pensamos aqui no que a gente tem de negócio para desenvolver né o que que a partir dessa tecnologia né tem que lembrar que os grupos já vem com uma proposta também então o professor Guto vai submeter a uma proposta de ET já tem uma visão de uma tecnologia que ele está trabalhando de um produto né e ele já vai trazer também algumas alguma intuição do que ele vislumbra de um serviço no futuro tá mas isso vai ser trabalhado nessa fase e trazendo alguns componentes de mercado também tá e depois a gente passa a partir do momento que a gente tem essa visão inicial a gente vai passar pelo desenvolvimento e validação desse MVP que vai envolver também aí sim entra muito mais forte na parte de P&D né desenvolvimento ver o que precisa investigar o que precisa avançar mas segue o ciclo também de validação né desse modelo de negócio porque é um ciclo que não não para né então até o produto que o mercado ele tá sempre tem que estar sempre sendo revalidado esse modelo né sempre tá aberto né a ouvir a comunidade os usuários né até potenciais investidores né pra enfim que no futuro podem alavancar aí esse novo produto e a gente faz um acompanhamento também né além dessa parte inicial que a gente tem no desenvolvimento dessa capacidade empreendedora que é mais focado a gente faz uma mentoria né mais periódica né com consultores também pra ajudar aí nessa validação desse MVP né que é apresentada ao final aí do ciclo que são um ciclo de 12 meses basicamente eles eles geram pra gente uma deixa eu ver se eu coloquei né aqui mais pra frente eu detalho um pouquinho mais então eles tem nessa parte o desenvolvimento de negócio né uma orientação pra criação e validação do modelo de negócio uma realização de entrevista né como eu falei é uma parte bem puxada mesmo a gente cobra muito pessoal no início dos projetos eles geram um vídeo pitch né principalmente nessa parte a gente pegou um período de pandemia mas já vinha também num período de restrição de viagem então a gente sempre fez tudo muito usando muito essas ferramentas de comunicação remota e também uma landing page do produto né então os nossos projetos já na primeira fase já tem uma visão lá do que eles vão entregar que é também uma forma até de validar de capturar interesse de mostrar pra potenciais clientes e investidores então aqui um exemplo né dessa landing page é uma página do nosso projeto V4H Video for Health que é um serviço de vídeo pra saúde digital né então ficar acertado em cheio né o momento de me submeter no final no meio do ano passado é um projeto começou no meio do ano passado tá num momento excelente esse cara já tem até já tem investidor enfim já estão apresentando pra diversos clientes mas aqui é só mesmo pra trazer né um exemplo do que a gente chama da landing page de um projeto que assim foi uma evolução muito grande de sair realmente do roteiro de P&D só né a partir do momento que tem né hoje toda uma formatação de criar realmente uma dinâmica de criação de produto e serviço pro mercado e um exemplo também de VideoPitch que é foi um dos mais criativos que a gente recebeu que também era um projeto da área de segurança vou falar um pouquinho do rapidamente dos projetos mais pra frente que aí enfim mostrando um pouquinho também como a gente avança um pouquinho na fronteira da criatividade né de fazer os pesquisadores provocar os pesquisadores empreendedores a trabalhar com novos elementos né até hoje em dia que a gente fala tanto da divulgação científica e tal a gente quer também influenciar eles a prepararem novas mídias novos materiais nova forma de trazer mostrar o retorno da pesquisa né pra comunidade também só peço desculpa que tá sem som mas eram enfim tinha uma música de fundo aqui meio que Game of Thrones né aquela coisa de na jornada e trazendo aí os componentes a ideia desse pitch também era trazer esse é o nosso consultor aí o Flávio trazer um pouco né não só do produto mas da experiência que eles tiveram mesmo nesse ciclo de aprendizado aí desenvolvimento dessa capacidade empreendedora então todos eles tiveram que fazer né esse canvas apresentar e enfim apresentar e ouvir críticas né porque basicamente o canvas serve pra isso pra você sentar pra você apresentar e o pessoal criticar então é um realmente processo interessante aí o pessoal é acho que aproveitou muito bem e enfim tanto que esse grupo até submeteu um novo projeto eles foram aprovados de novo então é um processo bem interessante aí pra todos nós aí de aprendizado tá é então a partir do momento que a gente tem essa essa visão aí do negócio a gente parte também pro enfim tem toda uma parte de acompanhamento desenvolvendo o produto como eu falei a RNP acompanha muito de perto só um exemplo aí de dashboard que a gente usa então a gente vai realmente a fundo no acompanhamento de atividades né que são desenvolvidas pelos coordenadores e sempre com sprint mensais aí de acompanhamento tá eu já tô bom já tô já tô mais ou menos no final né tô preocupado com o tempo aqui mas já estamos já tô indo para os finalmentes tá então no final desse ciclo né como eu falei eles apresentam MVP e submetem white paper tá isso fica isso a gente infelizmente por conta da pandemia a gente não teve oportunidade de fazer a gente tem um evento anual né que é o nosso WRNP workshop da RNP que é sempre dentro do SBR do SBRC né pra quem acompanha aí a gente queria fazer um evento de apresentação pitch e tal mas infelizmente com a pandemia o WRNP foi adiado vai ser agora no final do ano a gente ainda não conseguiu também testar esse modelo de apresentação mas esses grupos né no final da fase 1 eles passam por um processo ainda interno de avaliação e a seleção pra fase 2 então a gente segue ainda a analogia do funil que alguns principalmente no primeiro ciclo a gente rodou com 8 projetos e só 4 iam pra fase 2 então realmente a gente teve que abrir mão de 4 projetos tá e mas normalmente a gente faz roda com 4 projetos na fase 1 e 4 na fase 2 então não há uma discrepância tão grande descarte tão grande de projetos a gente fala descarte não tem um não tem muito legal mas é basicamente não tem como financiar aquela coisa não tem como financiar todo mundo né a gente tem que fazer a seleção e esses comitês de avaliação e seleção né eles são eles tem uma representação bem ampla né tem pessoas da RNP tem pessoas da comunidade acadêmica que é indicação do SBC Sociedade Brasileira de Computação e do LARC a gente tem representantes do ecossistema de inovação que tem da Amprotec que é a Associação Nacional de Parques Tecnológicos né e outros parceiros também do ecossistema que a gente trabalha na RNP e o comitê que representa os usuários da RNP que são são formados por gestores de TI das universidades tá e as outras instituições usuários também então aí a gente enfim faz essa tanto avaliação quanto seleção para a próxima FATS tá e a fase 2 né como falei a gente está começando começou no meio do ano a primeira ciclo de fase 2 então também está sendo aprendizado para a gente que é basicamente preparar uma oferta para o sistema RNP então a gente está modelando agora com esses projetos de fase 1 que passaram para a fase 2 um novo produto ou serviço que vai ser ofertado para a comunidade do usuário tá e isso enfim vou falar rapidamente sobre isso mais para frente né além da de apoiar com consultoria e mentoria para validar essa modelagem do produto e da oferta né a gente tem hoje uma plataforma que é uma espécie de loja virtual da RNP que é onde estão ali os nossos serviços né que são tanto ofertados pelo serviço que foram ofertados pela própria RNP como conferência web que eu comentei como também serviços por parceiro então hoje tem o Office 365 tem o portal de periódicos da Capes a ideia também é ter oferta de nuvem né de serviço de nuvem da Amazon da Microsoft então a ideia é que esses projetos de P&D eles entrem nessa plataforma virtual né esse marketplace para ofertarem seus serviços também então vai ter todo um trabalho também de apoio da equipe interna nossa da RNP para colocar esses produtos ali nessa loja virtual tá então basicamente é essa hoje a nossa visão da fase 2 então a gente tem um tempo bem menor também de entrega de produto né até por conta de estar junto aí com as startups acelerando essa entrega né e também por estar dentro desse conceito de ser um um P&D mais aplicado né mais focado no desenvolvimento aí de demonstrações tecnológicas mesmo tá pessoal só para terminar falar rapidamente dos projetos aqui que a gente só para vocês terem uma noção de tipo de projetos que a gente apoia né então na fase 1 do ano passado a gente teve o SADIA né que é um sistema de análise de dados para IDMs que basicamente trabalhavam na análise de dados do Eduron né para melhorar o serviço Eduron tá o E-health-seas para classificação de doenças de cardíacas né e prevenção de sepsis usando inteligência artificial o a gente teve o GT Mobiliza que ele fez uma é uma parceria da UFIS com a startup Vic System essa startup eles têm um robô para que é um 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 então eles só que ele funcionava mais em ambientes externos eles estavam envolvendo né um sistema de localização para ambientes internos usando é visão computacional então muito interessante no meu projeto e o GT Videocolaboração que é a parceria é da URGS com a Amconf Tecnologia que foi quem desenvolveu o nosso sistema de de conferência web é a ideia de unificar serviços de videocolaboração então não só conferência unir conferência web com o VoIP então foi a proposta deles também na fase 1 além disso a gente teve os projetos que também entraram como fase 1 em 2019 mas e seguem hoje na fase 2 então já falei um pouquinho do V4H que é o da UFPB da Unifesp e da DenaVide que era a startup parceira para vídeo síncron para para telesaúde né então uma plataforma de vídeo para para telesaúde o Light Campus que tem um projeto de basicamente para monitorar utilização de energia nos campos né pela UFCG e a startup Smartic o GT Periscope para a predição de ataque da DDoS tá que é do vídeo que eu mostrei bem legal da UFPR da RLSEC e o GT Hackman para a recomendação de mídias educacionais no Moodle da UFJF também e da startup Brand IT e a gente já a gente vai começar um novo ciclo agora em outubro já com um novo GTs a gente tem um GT da UF RL Provide.me que é uma ferramenta inteligente e adescalável para aprovisionamento de recursos em redes com múltiplos inquilinos tem uma parceria da startup Solve o GT Chain IG que é uma plataforma universal para gestão de identidade através de blockchain da UFBA e da UESC o Feedback Bot para aprimoramento na escrita de feedback da UFRPE o GT Arquimed que é uma ferramenta para se esquivar de vazamento de informação na transmissão de mensagem de rede também da UFPR e da RLSEC então esses projetos ainda nem começaram vão começar agora em outubro e vão seguir esse novo caminho eles já vão ser o nosso segundo ciclo somente ainda nesse novo programa então eu termino aqui convidando vocês a participarem ficarem atentos às redes da RNP nosso site nosso site é bem fácil de gravar rnp.br e no ano que vem provavelmente novos editais virão novas oportunidades para desenvolvimento de novos produtos serviços e pesquisa também então fiquem ligados tá pessoal termino aqui agradecendo deixando meu contato mais uma vez obrigado aí professor Guto estamos abertos aí a perguntas desculpa passei um pouquinho do tempo que eu prometi mas não está ótimo o tempo Rafael Alex eu que agradeço a palestra fantástica eu acho muito instrutiva sobre sobre a RNP como ela funciona e que tipo de serviço ela oferece a comunidade acadêmica e a comunidade de outros setores que não é só academia e eu queria dizer que temos algumas perguntas algumas o próprio Alex já começou a responder ou respondeu mas no processo a gente sempre gosta de passar para deixar registrado aqui as perguntas eu também tenho algumas então vamos começar tem uma pergunta que vai aparecer aí vocês fiquem à vontade para responder aí quem achar mais adequado ou eventualmente fazer um jogral aí cada um responde um pouco mas o Anselmo o Anselmo que é aluno da gente ele pergunta qual é a melhor forma de ficar sabendo dos editais da RNP que eles lançam para chamadas de projeto como eu falei agora no final da apresentação é ficar atento às nossas redes mesmo hoje realmente a comunicação acaba sendo muito pelas redes sociais a gente divulga nas listas sempre também a lista da SBC a lista a lista de redes do SBC também mas eu acho que o melhor principalmente para a gente que está eu já sou de uma geração de menos e meia e mais rede social então eu gosto de acompanhar pelas redes mesmo mas não deixamos de divulgar nas listas também que estão lá os nossos pesquisadores então beleza Rafael tem uma outra talvez seja mais direcionada ao Alex ele já respondeu lá mas Alex se você puder registrar aí ou falar um pouquinho mais a sua resposta que se deu ao Daniel Daniel é professor do Instituto obrigado pelas perguntas a todos também sim sim a INP participa apoiando o governo políticas públicas do governo e a gente tem envolvimento com vários projetos para levar a conectividade aonde não chega ainda uma boa velocidade de internet de baixo pronto aqui eu lembro principalmente das redes metropolitanas que a gente já está implementando em várias cidades temos agora também o projeto Nordeste Conectado e tem o Veredas Novas e temos também o Norte Conectado esse aí é particularmente desafiador porque levar uma boa qualidade de internet de alta velocidade para a região amazônica onde a gente tem que transpor rios como Amazonas e passar uma infraestrutura onde não há condições da natureza que favoreçam a manutenção disso aí funcionando perfeitamente é bastante complicado então a INP está fazendo esse trabalho para conectar essas localidades de mais difícil acesso e também sempre continuamente temos feito esse trabalho de interiorização levar aumentar a capilaridade da nossa rede para alcançar enfim se possível todas as escolas primárias do país é um projeto muito ambicioso a gente até recebeu demandas aí novas durante a pandemia do Covid-19 por parte de ações que o governo precisou manter a educação em funcionamento e a gente tem aí projetos bem recentes lançados de oferta de acesso para os alunos usando serviços de operadores de telecomunicações através de 3G ou 4G onde não há ainda o acesso de alta velocidade por fibra ótica e também ampliar a conectividade para uma quantidade muito grande de instituições de ensino onde a pandemia causa um grande impacto então temos sim trabalhado nessas em vários projetos tem uma lista lá no site da RNP www.rnp.br você tem uma lista grande de iniciativas que você pode ver nas nossas notícias principalmente Beleza, Alex obrigado tivemos mais um pedido na verdade perguntando se o material estaria disponível e o Alex já fez o favor de disponibilizar eu então já coloquei o link aí no chat do material do Alex o Rafael depois se pudendo Rafael você me manda que eu poste o link aí com certeza eu tenho algumas perguntinhas aqui também eu sempre tenho perguntas então eu vou fazer uma primeira para o Alex Alex aí está a minha pergunta você comentou que agora a RNP passa a prestar conectividade também para os polos ou parques tecnológicos e esses polos necessariamente precisam estar ligados nas instituições acadêmicas ou poderiam ser polos de outros setores tipo de alguma prefeitura governo do estado organização social elas também poderiam contar com a RNP para 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 conectividade por exemplo sim exatamente a iniciativa que a gente começou nesse do final do ano passado para cá é exatamente para conectar parques tecnológicos que são enfim apoiados por prefeituras como você colocou então tem de tudo temos aí já caso de parque dentro da Universidade Federal do Pará como assim também temos aí parques que não são dentro de universidades e a gente está no momento executando um piloto tem um colega da nossa equipe o Fausto que está trabalhando nisso e eles estão fazendo agora essas primeiras conexões dos primeiros parques para a gente validar como a gente vai poder atender aos demais candidatos aí da lista tem uma grande quantidade de polos no país para serem conectados de empresas nesses parques que teriam interesse e também se beneficiariam muito de ter acesso ao serviço que a RNP oferece nada perfeito tem mais uma pergunta eu separei duas para o Alex e duas para o Rafael então é essa aqui Alex ainda você eu sei bom basicamente eu sei o caminho das pedras para fazer uso dos serviços de apoio à pesquisa oferecidos pela RNP eu queria abrir um parêntese aqui sou extremamente grato à RNP ele me oferece apoio a diversos dos meus projetos que sem dúvidas sem RNP seriam praticamente impossíveis de serem executados mas se alguém estiver assistindo essa palestra agora ou depois a gravação que fica online e tem interesse em usar algo parecido ou que seja oferecido pela RNP qual seria a forma mais fácil de realizar esse pedido? a gente tem uma unidade de atendimento que funciona 24 horas o canal é o que a gente chama o nosso service desk eles tem atendimento por facebook whatsapp e-mail telefone 0800 então no site da RNP tem lá a listinha dos canais endereço de e-mail para entrar em contato através do service desk nós recebemos todo tipo de solicitação para qualquer um dos serviços que nós oferecemos beleza Alex agora para o Rafael Rafael nas chamadas de GTs existe alguma preferência digamos assim da RNP como potencial cliente para aquele serviço que vai ser aprovado como um grupo de trabalho a ser desenvolvido seria esse academia que assim claramente é o grande parceiro atual ainda da RNP mas ou seriam as instituições governamentais empresas privadas terceiro setor ou não existe qualquer um pode ser um potencial cliente da RNP para os serviços para os serviços a gente agora a gente está abrindo antigamente a gente falava da comunidade de usuários mas hoje a gente está dentro desse sistema RNP como o Alex mostrou no slide que ele deixa eu vou ter que colar também mas assim além das universidades instituições de pesquisa tem todo agora também o ecossistema de inovação através da nossa parceria com os parques tecnológicos tem as instituições que estão ligadas a saúde via a rede RUT que é a rede de telemedicina que a RNP faz parte e coordena então todos esses são potenciais clientes dos novos serviços então a única o que eu faria de ressalva na outra pergunta é só que a gente não pretende pelo menos não atualmente trazer serviços que vão ser para fora desse sistema focando nesses atores isso então mas assim dentro dessa dinâmica que a gente está trabalhando a inovação a gente quer até que essas startups sejam criadas elas ganhem o mercado também então a ideia é que assim vamos modelar uma oferta para o sistema RNP mas ganhem não fiquem independentes da RNP isso vai servir para vocês porque a gente precisa aí de uma a gente sabe que nem sempre a gente vai ter dentro dessa nossa composição aí de clientes dentro do sistema RNP vai ter demanda suficiente às vezes para enfim que uma empresa se sustente e cresça nesse desenvolvimento e aí está até um pouco da minha próxima pergunta que isso faz parte desse do GT esse suporte que a RNP oferece até onde eu sei na ajuda da criação da startup com os MPPs com os Canvas eu não conheço muito bem esses termos mas tudo aquela primeira fase ou segunda fase que você descreveu a primeira fase do primeiro trimestre ali né e aí todo esse conhecimento sem dúvida é de muita importância para os empreendedores especialmente aqueles que saem da universidade os alunos são saindo das universidades né que tentam ali incubar uma empresa dentro da da UF da UFRJ ou qualquer outra universidade e eu queria saber se esse apoio esse suporte que a RNP oferece ele poderia ser de grande valor para outras empresas por exemplo esses incubados se talvez a própria RNP poderia oferecer isso como um serviço esse suporte não só para aqueles projetos que ela apoia mas também para outros projetos que não são apoiados mas que ela veja potencial ali né de ter um apoio nesse sentido entendi é é um é assim dentro do escopo do GT a gente foca realmente muito na criação dos novos serviços então a gente pensa muito em quem seriam vamos fomentar novos fornecedores né pessoas que vão fornecer mas a gente assim como eu falei essa a gente está oficializando aí esse nosso componente de inovação né recentemente mas e pode ser que a gente venha trabalhar também em outros aspectos da inovação então a gente pode apoiar startups de outras formas né não só atrair startup para para esse programa de P&D mas como é que a gente pode apoiar de outras formas então o Alex comentou aí da da parceria com os parques tecnológicos né é o que que a gente pode dar de contribuição para esses parques tecnológicos e para as startups que estão lá dentro é então por exemplo a própria conectividade é o mais óbvio né que a gente está acostumado mas ah o serviço de webconferência faz sentido faz sentido eles terem acesso ao Eduron a café a gente pode compartilhar infraestrutura de enfim de armazenamento de nuvem com eles oferecer tentar um plano diferenciado não sei então tem a gente enfim é tem um caminho aí perseguir de de pensar esse apoio também sim é não está fora do radar não é não é realmente dentro desse escopo do programa de ETs mas a RNP quer realmente se posicionar aí futuramente como um parceiro aí das startups principalmente as que estão no setor de TIC né é bom exatamente eu acho que isso é seria de grande de valia né em especial para esse país que precisa tanto de apoio aos empreendedores né e em especial as startups aí tem uma ligação direta com essas empresas de TIC e o RNP tem todo um conhecimento todo um potencial de ajudar essas empresas sem dúvida gente Alex Rafael bom eu acho que a gente não tem mais perguntas mas eu tenho certeza que que a palestra de vocês foi de grande grande valia para a comunidade mais uma vez queria agradecer imensamente o tempo de vocês a palestra queria abrir aí para os comentários finais de vocês antes de fazer o encerramento muito obrigado vai lá Rafael só só agradecer mesmo né acho que a gente está à disposição podem entrar em contato se precisarem os contatos já passei a minha apresentação para o Guto meu contato está lá então qualquer dúvida fique à vontade também para mandar um e-mail direto não tem problema nenhum e também como o Alex falou nossos canais lá pelo site sigam as redes fiquem atentos aí para as próximas chamadas obrigado aí pessoal é eu quero agradecer o convite mais uma vez agradecer a todo mundo que está assistindo e participando aí com perguntas e enfim é gratificante estar nesse trabalho para promover a ciência e a educação no país a missão da RNP é muito é muito empolgante para a gente que está aqui na linha de frente mas é isso aí a gente está à disposição e aguardamos o contato aí de quem tiver interesse em falar conosco ok bom obrigado gente é eu queria então agradecer a todos vocês que estiveram conectados na na live e lembrar que fiquem atentos aos próximos as próximas palestras né do canal do Instituto de Computação e agradeço a todos pela audiência um abraço até mais a todos 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 Obrigado.